É um filme que eu estava bastante empolgado para assistir, que é o Weird, The Yaw Yankovic Story, que é o filme biográfico do Weird Yaw Yankovic, que para quem não conhece é um cantor, artista, que ficou muito famoso nos anos 80, anos 90, fazendo paródias de grandes hits da música pop. Então, acho que talvez a música mais famosa dele, talvez seja a paródia de Beat It, que é o Eat It, que foi a que estourou ele, mas tem o Amity Paradise, do Gangsta Paradise, tem Smells Like Nirvana, tem... Tem o Like A Surgeon, que é uma paródia do Like A Virgin, muito boa, inclusive. Eu acho que se a pessoa acompanhava MTV, começo dos anos 2000, anos 90, deve conhecer o Weird Yaw, porque sempre estava na MTV. E o Weird Yaw fez uma edição especial das músicas de Hamilton. É verdade, é porque nos álbuns dele, ele sempre, ou depois de um tempo, ele sempre tinha uma faixa, que era um medley de polka, onde ele pegava as músicas famosas da época, porque ele não ia conseguir fazer paródia de tudo. Então, ele pegava, sei lá, umas 10 músicas que estavam em alta na época que ele ia gravar o álbum e fazia um medley, sem mudar a letra mesmo, só fazendo um cover das músicas, mas num medley de polka. Que isso? Parece que o Sushi tá batendo punheta debaixo da mesa. Nossa, não sei onde isso o pinto fica, mas o meu não fica ali. Mas aqui você tem um pintão, né, Sushi? E aí ele fazia esses medley de polka. E aí, se eu não me engano, ele se aposentou, entre aspas, por volta de 2013, 2014, que foi o último álbum de fato que ele lançou. Mas aí, foi o que, Alan? 2016, 2017, por aí? É, por aí. É, ele lançou, em ocasião especial, um medley de polka de Hamilton, que é muito bom. E tem um vídeo do Lin reagindo, é muito bonitinho. É, porque o Lin era muito fã. Era não, ele é muito fã, né? Aham. E aí, ele fez uma... Foi um dos... É, como é que é o nome? É, o Hamilton Drop, né? Que existia... Pra quem acompanhava Hamilton na época, existiam os Hamilton Drops que o Lin Manoel ficava dropando de mês em mês, assim. E aí, o Hamilton Polka, do Weird Al, foi um desses que rolou. Mas foi um... Acho que foi um ano depois de Hamilton, então foi tipo... Se não me engano, foi em 2018 que o Weird Al, né? Mandou essa. Deve ter sido por aí, mas é. E, né? Muito bom, quem quiser procurar aí é bem divertido. E, inclusive, o filme, né? Ele é cheio de participações especiais. E o Lin Manoel tá lá. Olha só! Olha só! O Weird Al tá lá. O Weird Al tá lá. Ok, ok. O próprio, ele faz uma participação. Então, esse filme é uma biografia desse moço? Mas é uma comédia? Então, aí que tá. É... Alguns anos atrás, não vou saber quando, o pessoal do College Humor, que é... Aliás, é do Funny or Die. É, do Funny or Die, que era um... Acho que ainda existe, mas enfim. Durante um tempo foi um canal muito grande de... Vídeos de humor, tipo o Porta dos Fundos dele, sabe? Era um... Era um tipo aquele canal que o Sushi gosta lá. Qual? Que postava imagenzinhas engraçadas. É que foi ainda, era mais esquete de vídeo. É, não. É bem produzido. Aí eles produzem, eles têm os atores deles, os diretores deles e tal. E, tipo, coisas bem... Então é o Porta dos Fundos dele. É, é tipo o Porta dos Fundos. E... E aí, uma esquete que eles fizeram foi pensar, ok, vamos fazer uma paródia do que seria o filme biográfico do Weird Al, assim. Porque... Isso sempre rolou, né? Mas a gente tem visto recentemente alguns filmes biográficos bem ruins, né? Que pegam a história de uma banda que muitas vezes tem muitos problemas, né? E muita polêmica. E a banda geralmente tá envolvida, né? Ou os familiares estão envolvidos. E querem fazer aquela versão mais, né? Pasteurizada possível. Mais inofensiva possível. E passa por cima de várias... Várias... Várias tretas. Várias coisas que seriam importantes. E inventa. E, tipo, né? Cria coisa pra caralho. Ou, às vezes, é simplesmente mal filmado também. Às vezes não dá um filme ruim, né? O do Queen, que tem uns cortes muito loucos. E não. E o do Queen tem tudo isso ainda. Nossa, pessimamente editado. É, e ainda por cima tem tudo isso. De, né? Inventar história. De, né? De passar por cima de várias coisas que seriam importantes. Enfim. É... Mas, né? Isso é uma coisa que sempre existiu. Então, quando eles fizeram esse teaser, foi meio que nessa pegada de, tipo... Puts, o Weird Al, ele não tem, assim, basicamente nenhum escândalo público na vida dele. É um cara que, ao que tudo indica, é super de boa, super gentil. Nunca teve nenhum problema, né? Profissional, assim, com ninguém. É, tipo, eu acho que o maior problema dele é que quando ele fez a Amish Paradise, né? Que é a paródia do Gangster Paradise do Cúlio, se eu não me engano. O Cúlio ficou, ah, tá me desrespeitando e não sei o que lá. Mas depois eles fizeram as pazes, hoje em dia estão de boa e tal. Tipo, esse é o nível da treta que teria no filme, sabe? Então, eles fizeram o... É que é verdade, né? É que morreu recentemente o Cúlio. Pois é. Hip. É... E o... A sketch, né? A paródia do Funny or Die, era justamente pegando pro outro lado. Tipo, vamos fazer o biopic do Weird Al, onde ele é, tipo, um rockstar muito louco, usa drogas. E aí teve um caso com a Madonna. E, meu Deus, tipo, um monte de coisa absurda, assim, sabe? Por isso que no trailer fala que é 100% real, 100% real. E aí, passaram-se anos e eles foram fazer o filme, de fato, com as mesmas pessoas, né? O mesmo diretor desse curta foi fazer o filme. E, né, mudaram os atores, mudaram as pessoas envolvidas. Porque, por exemplo, na sketch, quem fazia o Weird Al era o... Aaron Paul, né? Do Breaking Bad. E no filme, final, é o Daniel Radcliffe, né? Que parece que tá muito... Que parece que tá ótimo. Que tá muito bem, sim. Ele... Ele faz um filme muito indie, né? É, ele tem umas escolhas... Ele tem umas escolhas muito curiosas, assim. Depois, assim, ele ganhou todo o dinheiro que ele precisava na vida, né? No Harry Potter, enquanto ele não tinha nem 18 anos. E aí, agora ele faz o filme que ele quiser. Ele é um cadáver que peida. Exatamente, basicamente. É assim, é tipo... O range de atuação do Daniel Radcliffe não é o maior do mundo, entendeu? Não, ele não é um super ator, não. Ele não é um super ator. Ele é ok. Ele se diverte. É. Exato, entendeu? Então, eu acho que agora ele pega mais uns projetos que ele curte fazer, entendeu? E xinga a J.K.R. no tempo certo. Exato, porra. Perfeito. E aí, o que acontece? A ideia toda desse filme é ser tal qual o Weird Al é, o cara que faz paródias de música pop, esse ser uma paródia dos filmes de biografia, né? Então, ele pega todas essas coisas que são muito absurdas e zoadas, assim, sobre esses filmes, tipo o filme do Queen, que, tipo, toda música, a gente vai passar pelas músicas, assim, né? E aí, tipo, a gente vai passar por essa música. E aí, a música, ele tá lá numa cena, pensando como que a gente vai criar essa música, e aí, a música vem inteira pra eles, como se fosse uma experiência religiosa. E aí, todo mundo envolvido para e olha, e aí, tipo, meu Deus, isso daqui é uma coisa muito importante, estamos experienciando a história agora. E, tipo, é meio que isso que ele vai fazer assim, tá tocando no rádio a música Mais Cherona, né? Que ele tem a paródia My Bologna. E aí, ele, tipo, ah, é, eu queria cantar... Qual que é o seu sonho? Eu queria cantar as músicas, mas com a letra diferente. Aí, ele, nossa, então por que você não tenta fazer isso? Aí, ele vai fazer um sanduíche, ele olha, assim, e aí, imediatamente, vem a música completa, e todo mundo, meu Deus, isso é incrível! E, tipo, é tudo muito absurdo e exagerado, assim, né? Então, por exemplo, tem no filme, tem o lance da relação dele com a Madonna, que é uma extrapolação de algo que aconteceu na vida real, porque, em alguns casos, quando ele fazia a paródia, os artistas que tinham sido parodiados, eles vendiam um pouco mais. Tipo, não era muito mais, mas vendiam um pouco mais. Tipo, eles falam que o Nirvana, o produtor do Nirvana ligou pro produtor do Weird Al pra falar assim, olha, depois que você fez o Smells Like Nirvana, a gente vendeu um milhão de cópias a mais do Nevermind. O que não é grande coisa pro Nevermind, que já tinha vendido dezenas de milhões. Mas, tipo, olha, legal, né? Vendeu um pouco mais, interessante isso. E aí, eles extrapolam isso pra, tipo, a Madonna vendo ele na TV, assim, né? E pensando, nossa, qual será a próxima música que ele vai fazer uma paródia? E aí, ela vai na casa dele e começa a seduzir ele pra ele fazer a paródia da música dela, porque aí ela vai virar uma grande estrela, sabe? E aí, eles vão tendo essa relação super absurda. E, tipo, na vida real, o Weird Al fala que ele, sei lá, ele conversou 40 segundos com a Madonna uma vez nos fundos de um show, alguma coisa assim, sabe? Então, é tudo muito extrapolado. E eu acho, é muito legal, porque, assim, ele vai, você vê desde o começo que ele vai ir por esse rumo exagerado, comédia, né? De brincar com o formato do... Porra, peraí. Esqueci de colocar no loop aqui. Mas, assim, ele vai pra cumus que eu não tava esperando. Então, pra dar um exemplo, ele, né, ele cria as suas primeiras paródias ali, ele tem o sucesso, né? Ele tá morando numa puta mansão e tudo mais. E aí, ele fala, putz, mas eu não... Eu não sei, eu não quero só fazer paródias. Eu queria fazer as minhas próprias músicas. Porque, tipo, na vida real, o Weird Al sempre colocava músicas originais dele junto nos álbuns dele também. Não eram só paródias e tal. Não, os maiores sucessos eram as paródias. Mas aí, no filme, ele, eu queria fazer... E aí, o... O produtor dele, que é o Dwight, do The Office, com uma barba gigante e uma cartola. Ele sempre tá com a cartola. Eu falo assim, não, você pode. Você pode tudo. O seu potencial é infinito. Tudo que você quiser, você consegue. A propósito, eu sei que você tava comendo, tinha LSD. E aí, ele vai pra uma viagem muito louca, assim. Que ele vai pra um mundo todo de CG, viajando muito louco. E aí, ele nasce num ovo. Ele tem... Ele... Aparece um ovo no meio do espaço, assim. Ele nasce com a guitarra. E aí, ele toca o solo de Beat It, do Michael Jackson. E aí, nesse universo, ele que criou a música Beat It. O Michael Jackson não criou Beat It e ele fez a paródia. A original é dele. E aí, depois, o Michael Jackson cria uma paródia Beat It, que eles falam assim, não, mas peraí, é sobre o quê? É sobre comida ainda? Ele diz, não. É sobre, sei lá, lutar ou evitar uma luta. Não sei. É uma música mais esquisita, sabe? Mas é uma paródia e tal. E aí, sim, sério. A partir daí, o filme vai pra caminhos muito, muito bizarros, assim. Sabe? Tipo... Não conto. Não quero contar porque, realmente, vale a pena ver. É um filme muito bobo, sabe? Ele é tipo... É bobo... Não vou dizer... Pastelão. É pastelão. É um filme de comédia muito good vibes, assim. Muito tranquilo e muito engraçado, assim. Pra quem curte, né... Pra quem já viu esses filmes de... De... De banda. De banda, né? De história de banda. Vai entender exatamente, né? Onde que eles estão puxando a piada e as paródias dele. E funciona. Tipo, faz muito sentido, né? Tipo, em retrospecto, quando anunciaram esse filme, eu vi assim... Puts, não vai ser de fato a história dele, né? Porque eu queria... Pô, eu me interesso, né? Vocês me falavam, vou contar a história de um grande artista aqui. Eu quero saber qual que vai ser a história dele. Às vezes ele só era um artista. Pois é, às vezes não tinha uma puta história pra ser contada. E agora, tendo assistido o filme, é a única forma desse filme mesmo existir, assim. Ser uma paródia desse tipo de filme. Você diria que esse filme é o Todo Mundo em Pânico dos filmes de... É, é um pouco isso. É, mas ele é um... Eu diria que ele é um pouco mais inteligente, assim. É, o primeiro Todo Mundo em Pânico era bem inteligente, vai. É, bem... Bem, meu... Com calma. É, bem inteligente é muito forte. Muito forte. É uma palavra intensa. Mas talvez tão inteligente quanto... Eles pensaram um pouquinho mais do que eles pensaram nos outros. Sim, sim. Mas é, então... É, o Weird... Eu disse o meu favorito é o segundo. Sério? O da Mansão? É, o Todo Mundo em Pânico 2. É, eu acho que no geral ele é mais querido, assim. É, eu prefiro muito mais o primeiro, nossa. Vamos fazer uma maratona Todo Mundo em Pânico? Vamos. Um fora da caixa, especial Todo Mundo em Pânico. O terceiro é o que tem o filme do Eminem lá. Nossa, não. Eu só vi o 1 e o 2. Eu confundo muito o quarto com o terceiro, eles estão muito parecidos. Eu não lembro do quarto, eu já não lembro. Eu acho que o terceiro parodia... O Chamado. O Chamado. E o quarto parodia aquele filme de alienígena, que... Não, não, não. 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 Esse é o quinto? Não, o terceiro também é o Sinais. É? É. Mas qual que parodia? Porque o filho do Mel Gibson, no terceiro, é o Eminem. Ah. E a casa lá e tudo mais, enfim. Não, mas o quarto... Qual que é aquele filme que... É o dia depois de manhã? Não. Guerra dos Mundos. Guerra dos Mundos. Aí deve ser o quarto. É o quarto. Então, porque... Eu não vi o quarto. É um alien que ele é tipo um iPad. Não é um iPad, não. Ah, tá. Você usava na época pra ouvir música? iPod. É um iPod. É um alien que ele é um iPod. Nossa, eu acho que eu nunca... Eu só assisti o primeiro, só. É. Você não viu nem o segundo, que é o da... Do... Da... Bicho planta, que o cara fuma o monstro planta. Não, o monstro planta fuma ele. Não vi. Pô, muito bom. Vamos assistir de novo. Vamos, vamos, não. Mas é. Então, eu recomendo. É outro aí que... Eu não sei se tá em algum serviço de... De streaming. Porque quando eu fui assistir, eu pensei... Putz, vai ser mais rápido ou baixar? Do que procurar em qual serviço de streaming ele tá? Você sabe o que tem... Eu procuro sempre no Google, eu falo, é... Onde assistir tá o filme? Ele mostra em qual serviço de streaming ele tá. Eu acho que no Brasil não, porque ele lá fora, ele saiu direto pro serviço de streaming, só que com o Roku, né? Mas às vezes vem pra cá pelo Star Plan, né? Por outra coisa. Algum outro serviço daqui compra... É porque eu pensei assim, olha só, se eu tiver o serviço de streaming, eu vou assistir. Se eu não tiver, eu vou baixar. Então... Galera, tá botando no chat ali, Just Watch. Just Watch. Aparentemente é um site pra você... Ver aonde tá. Colocar o nome do filme e ele te mostra onde é que é. Boa, boa. Mas serve pro Brasil? Se tão falando. Tomara. Exato. Pois bem, então é isso. Weird, a... The... Cara... Weird, the Al Yankovic story. É isso aí.